2023 é o ano em que se comemora um século da lei que viria a se tornar nossa Previdência Social. É simbólico falar sobre igualdade numa data tão especial. Afinal de contas, o que é a Previdência se não uma forma de amparo a quem contribuiu e fez com que esse país se tornasse grande. Infelizmente, ao longo de nossa história, muitos que contribuíram não receberam reconhecimento, remuneração e, na maioria dos casos, nem sequer direitos. Somos o último país das Américas a abolir a escravidão. Essa chaga que marca nosso passado e mantém sangrando algumas cicatrizes até hoje, precisa do empenho do Estado e da sociedade brasileira para poder afirmar que, de fato, superou suas tragédias. O país que oferece um Pelé ao mundo, um Pixinguinha, uma Lélia González, uma Sueli Carneiro, não pode ceifar a vida de um jovem negro a cada 23 minutos. Um país que tem Davi Kopenawa, Chai Suruí, Ailton Krenak não pode assistir o extermínio dos seus povos originários de braços cruzados. Ser indiferente a essas tragédias é jogar nossas melhores esperanças de um penhasco. Por isso, lutamos por igualdade racial ainda hoje, pois todos que citei trazem em suas peles as cores escuras perseguidas e invisibilizadas que deram a esse lugar chamado Brasil o direito de superar a colonização. essa empresa de desumanidade em escala industrial e, enfim, poder tornar-se um país. bem-vindos ao Ministério da Igualdade Racial. o Ministério da Igualdade Racial.